Ela é um talento, Viviane Widzimar, sucesso! Canta que meu Brasil gosta! Lançamento! Lançamento! Onde eu moro, sou nasce preguiçoso Vai chamar o canarinho pra cantar lá na janela Leia, faz, fumaça, acorda, chama Avisa que tá pronto o bule de café Eita vida boa, cheiro de mato, cafuné Onde eu moro, toda casa viga aberta Para quem quiser entrar, nem carece campainha Fogão preteja o fundo da panela Esquenta o feijão misturado na farinha Eita vida boa, prato de barro, água da pica Onde eu moro, a tristeza dói no peito Quando o som do violeiro sai da boca da viola Saudade feito chuva passageira Bate no meu coração, quando a sanfona chora Eita vida boa, mão na enxata, pé na roça Onde eu moro, a noite traz a lua cheia Clareia todo o chão, não tem coisa mais bonita Olhando o céu de tudo, eu esqueço No balanço desta rede, o presente que eu me enxerço Eita vida boa, depois do beijo devagar eu adormeço Eita vida boa, depois do beijo devagar eu adormeço As melhores e os melhores passam por aqui Obrigada! Essa é a Viviane Vidimar no especial Dois mil e vinte e três chegando Com muita amor Brasil A gente nunca foi um casal cem por cento Eu nunca fui santo e você também não E sem motivos foi buscar em outros braços O amor que sempre teve em suas mãos Eu sei que essa mulher não ama você Não tem sentimento, só te faz sofrer Enquanto aqui eu bebo, aí você chora Eu sempre desejo seu corpo no meu E quando quiser amar loucamente Esquece essa mulher e pensa na gente Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu não saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Liga pra ele e fala que eu Paro quando seus lábios tocarem nos meus Eu sei que essa mulher não ama você Não tem sentimento, só te faz sofrer Enquanto aqui eu bebo, aí você chora Eu sempre desejo seu corpo no meu E quando quiser amar loucamente Esquece essa mulher e pensa na gente Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu não saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar Liga pra ele e fala que eu paro quando seus lábios tocarem nos meus Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu não saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Liga pra ele e fala que eu paro quando seus lábios tocarem nos meus Liga pra ele e fala que eu paro quando seus lábios tocarem nos meus Eu já quero brindar com ela Porque chegou o ano novo Chegou o ano novo a Simone vai ajudar Olha a Simone Olha que esse ano de 2023 seja um ano de prosperidade De realizações De muito, muito mais sucesso Amém Cantando, apresentando, tá bom Vivi? Obrigado Vamos dar o primeiro golinho? Vamos Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz sucesso em 2023 Muito mais pra você Tá aqui seus contatos embaixo passando aí Contatos 11 950 34 2028 Instagram, Youtube, tudo igual É Viviane Vidimar, muito fácil de achar Viviane Vidimar Desejo muito sucesso ao programa MegaFest Irã Tentação Muito obrigada a diretora Eunice Negro Obrigada a todos A NGT, a emissora Todos vocês que tenham um excelente 2023 Com muita paz Muita saúde Tudo de melhor Uhul! Feliz ano novo! Obrigado Vivi! Receba das mãos da nossa assistente o troféu Tem troféu? Tem troféu? Tem troféu? Onda! Receba com carinho, Vivi Olha que lindo Que Deus abençoe, viu? Obrigada Sucesso pra você Vamos fazer a foto? Vamos lá? Vamos fazer a foto Aí, pronto Obrigado Vivi Sucesso Obrigada pelo troféu Você sempre é premiando os artistas É muito importante isso O reconhecimento dos artistas Você não sabe quanto significa Esses troféus que vocês dão No programa MegaFest Para os artistas Ele eleva pra sua casa E pro resto da vida Ele vai lembrar do programa MegaFest Com certeza É um objeto que vai marcar Pra sempre E muito sucesso pra você Pro ano 2023 É o que eu desejo Obrigado Vivi Obrigado pra você também Tchau, tchau Obrigado